Também a respeito dos jantares do Espírito Santo, como sabem, os jantares, o aglomerado para comer, portanto o jantar em si, não está permitido pelas autoridades de saúde, pelo que não se trata de uma invenção nem do parco, nem da Irmandade, nem dos mordomos, não é permitido, ponto final, parágrafo. No entanto, nós não vamos deixar passar este tempo em branco. Senhor Espírito Santo, as coroas estarão aqui na Igreja, a cada domingo os mordomos e aqueles que entenderem serão coroados. Sei que alguns jantares vão passar este ano, vão dar as suas esmolas e vão dar as suas sopas aos irmãos e a quem quiserem e passar o seu ano, porque as pessoas naturalmente, ou por idade, ou porque já têm os animais há algum tempo, vão passar. Portanto, isso aí fica ao critério de cada um. Agora, dizer e esclarecer que o jantar em si não está permitido pela autoridade de saúde. No entanto, falando com o delegado de saúde, ele permitiu que se fizesse sopas e o que é costume na Casa do Espírito Santo daqueles que quiserem, ele vai levar à casa dos irmãos ou dos convidados como entenderem. Portanto, esta é a situação este ano dos jantares.